Música 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 A palma Aí agora vocês lembram né Música As mulheradas vão ficar no meio da roda e os homens, assim, preparar para o beija-flor. Beija-flor! Pra cá, pra cá! Beija-flor! Vamos, gente, direto! Beija-flor! Volta e bom, vai e bom! Beija-flor! Vamos, gente, vamos, gente! Ô, Tete! Tira o pé da minha janta, Tete! Beija-flor! Beija-flor! Beija-flor, urubu, tudo quanto é rave, mas vou chegar para o lugar, galera! Vocês lembram? Mulherada com a mão do vestido e oito com a mão para trás. Olha a chuva! Já passou! Fernando, 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 uma cobra, Fernando! É mentira, galera! Vamos lá, gente, roda de novo! Gabizinha, Gabizinha, preparar para o caracol! Vamos lá, gente, moiva! Ogra de noivo! Está muito fraca, meu grito! A grande roda! A festa foi por demais, porque a banda foi a responsável. Vamos conhecer essa galera aqui, qual é o nome? Trio Nova Onda! Trio Nova Onda, que balançou, que sacudiu o bairro de Fátima e está andando por onde. Fala um pouquinho do trabalho. Beleza! Bom, essa semana, quinta-feira, a gente começou desde quinta-feira, nós fizemos lá no Salum, né? E ontem, sexta-feira, nós fizemos lá no Arenas, que fica lá no Jockey Club. E aí, agora, a gente ainda está partindo ainda para Guarapari, que a gente ainda tem um show em Guarapari. E amanhã, domingo, estaremos no Parque Porto das Pedras, lá no Cajueiro, na Fazendinha. Vocês são de onde? Somos de Cariacica. De Cariacica? Isso. Campo Grande, por ali, aquela redondeza ali. A formação de vocês é você no teclado? Fala um pouquinho. Eu, bom, os fundadores sou eu e meu parceiro aqui, Giovanni Alves, no Contrabaixo. Já completando dez anos, né, de trio Nova Onda, de estrada aí, só com Nova Onda, né? E meu amigo aqui, nosso parceiro, o Dejaí, que já tem três anos, né? Três anos já que está com a gente aí. É forró? Como é que é a coisa, assim, fala um pouquinho do segmento da banda. Beleza, como você viu, a gente não toca só forró, a gente toca anos 60, toca Jovem Guarda, anos 80, a gente faz baile também de bolero, de baile brega também, a gente faz baile brega, desde, como é que é, Reginaldo Rossi e por aí vai. E há quanto tempo na estrada? Só de trio Nova Onda, dez anos. Dez anos. Dez anos. Falar com o parceiro aqui, qual é o nome? Giovanni, Giovanni. Gente, só um minutinho, eu não sei, acho que esse homem é casado, hein? Vamos ver. Tá solteiro ou tá casado? Casado. Olha só, vocês vão só curtir o som porque o homem é casado, vamos lá. E aí, como é que é isso aí? É paixão desde criança ou como é que é? Paixão desde criança, isso aí veio já de direção, os meus pais, no caso, o meu pai, principalmente músico, entendeu, que tocava em circo, antigamente era mais complicado o negócio, mas tocava muito em festas de casamento no interior, circo, sanfoneiro, bandeiro, tocava, então acho que é do sangue, né? Aí passou e eu tô aí, ajudando. É o trabalho, mas no fundo é uma emoção muito grande, faz porque gosta, faz porque é paixão, mano. Isso aí é coração, é aquela coisa de sangue mesmo. A música entrou, bateu, valeu. E outra coisa, o coração, pessoal, os capixabas aqui, eles gostam de valorizar e nós estamos aí, né? O trio Navarro tá aberto aí, só ligar aqui. Vocês são parceiros há muito tempo, eu acho que tem um chegante aqui, deixa eu ver, conhecer aqui. Qual é o nome? Dejaê. Tudo bem, Dejaê? Beleza. Há quanto tempo tá compondo aí com a galera? Tem três anos que eu tô com a galera, né? Eu já vim de outra banda e eles formaram e eu entrei depois de... Galera, acho que esse aqui vai sobrar alguma coisa pra mulherada, acho que isso aqui é solteiro, hein? Tá solteiro ou tá casado? Casado. Olha só, também é casado. Esse aqui é o famoso Cadinho, ó, Cadinho. Olha só, gente, o Cadinho tem três, esse homem tem cara que tem quatro, né? Brincadeira, é bom. Isso aí é o quê? Um baixo? É uma guitarra. É a guitarra. É. Escuta. E há quanto tempo? Toca, fala um pouquinho. Ah, já tem uns 15 anos que eu mexo com música também, toco também. Uns 15 anos, compõe também, tem várias músicas gravadas com os Gargantos de Ouro, tem com Calinho Zieda, tem várias músicas gravadas também. Rony Risse. É uma fera da estrada. É. Tá muito bom. Vamos fechar contigo aqui, pra você deixar o contato pras pessoas que quiserem contratar, quiserem saber por onde anda, qual é o contato de vocês? Tudo bem. Bom, na rede social a gente tem no Facebook, Trio Nova Onda, tudo juntinho, e no Orkut também, né? Só digitar lá, Trio Nova Onda, tudo juntinho, que vai aparecer a gente lá. E o telefone de contato é 9970-6158. 9970-6158, pra todo tipo de evento aí. O nosso trabalho é o Show do Gal, e a gente tem o maior prazer e honra de cumprimentar, conhecer vocês. Valeu? Prazer é todo nosso. Todo sucesso do mundo. Obrigado. Valeu. 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 Valeu.